O Telegado 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Esse Kaki. Amém. 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 O Micael e a ver de chevro O Micael e a ver de chevro O Micael e a ver de chevro Me mirava tuke, mirava tuke Kamerava tu, so keresa So keresa mani de chevro Iman, dukama tuke, dukama tuke Kamerava tu, so keresa So keresa mani de cheva Nessa kadafu, ako valdani mobilo Sarinenicane, e vahtida bora stagako Nessa kadafu, ako valdani mobilo Sarine, necane, te vacirava, sagravo E me verava tuque, verava tuque E me verava tuque, verava tuque E me verava tuque, verava tuque, verava tuque E me verava tuque, verava tuque E me verava tuque, verava tuque E me verava tuque, verava tuque Amém 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 Se você não tem querer, se não tem querer, se não tem querer, não é nada.